E vamos falar das promoções do Boticário para o final do ano, né? A gente já está no final do ano, para depois da Black Friday, do Beauty Week e do Boticário. Será que tem alguma coisa boa? Bom, pela experiência nossa, de todo mundo que está aqui no canal, né? Eu sempre falo de todas as promoções, que nós sabemos que final do ano, depois da Black Friday, o Boticário é uma lástima. É uma lástima só, né? É, é isso que vocês vão encontrar nesse ciclo aqui. Vou mostrar aqui as promoções para vocês, mas antes, se inscrevam no canal, deixe o like para ajudar e compartilhe o vídeo com todas aquelas pessoas que gostam de economizar, saber as promoções, transformamento e tudo mais, né, gente? Bom, como eu falei, final do ano, o Boticário é uma lástima só, né? Daí vem ciclo 1, ciclo 2 ali, no máximo ciclo 3 ali, tem o Bote Promo, que daí sim vem algumas coisas bem legais, né? Até mais legais, às vezes, do que na Beauty Week, que é impressionante isso, né? Mas vamos lá. As promoções do Boticário, ciclo 17 de 2023. Último ciclo do ano, marca a data aí. Começa dia 27 de novembro e vai até dia 25 de dezembro, tá, gente? O que eu vejo aqui, já falo o que eu vejo aqui. Vou falar das promoções primeiro, senão eu vou ficar falando aqui. Linha Capricho, ela vai estar de R$89,90 por R$62,90. Economia de R$27,00, 30% de desconto. Desconto bom com a linha Capricho aí, né? Fica bem baratinho, R$62,90. E é o maior desconto da revista, tá, gente? Daí tem aquele Capricho Day e Night lá também, né? Que os dois juntos, de R$129,90 por R$90,90. Economia de R$39,00, 30% de desconto também. Daí vamos ter The Blend Cardamon. Vai estar na promoção de R$294,90 por R$265,90. Economia de R$29,00, 10% de desconto. Nem falar de novo, né? Tome vergonha. Tome vergonha. 10% de desconto. Vai ver, o Boticário vai abaixar mais ainda. Linha Dr. Boticário vai estar de R$84,90 por R$67,90. Economia de R$17,00, 20% de desconto. E temos para acabar, porque eu marquei aqui na verdade. Porque, na verdade, vídeo, eu só falo de perfumaria, né? Então, perfumaria já era. Acabou, gente. Aqui temos perfumaria, na verdade, em promoção. É só a linha Capricho aí. Porque o The Blend, não dá nem para chamar isso aqui de promoção, né? A linha Dr. Boticário é infantil. Então, sabe? Café com leite. Vamos ter aí a geleia iluminadora do Lili. De R$159,90 por R$135,90. Economia de R$24,00, 15% de desconto. Tá, gente? Então, como eu falei. Perfumaria, perfumaria mesmo. Só a linha Capricho aí, que está na promoção. E Dr. Boticário é infantil. Só não tem mais nada. O que eu tenho que falar aqui? Aquele lançamento do ciclo 1, do Sofia Wish, o Boticário vai antecipar para esse ciclo 17 que como presente, tá, gente? Ele vai ser lançamento do ciclo 1, mas ele já vem do ciclo 17, certo? Bom, agora eu vou falar. O que eu vejo aqui, o que eu vi aqui nessa revista do Boticário, nessas promoções do Boticário? Que é assim. Se você não comprou o presente de Natal, porque vai terminar o Natal, né, gente? Se você não comprou o presente de Natal antes, antes desse ciclo, desse último ciclo, você se fodeu. É isso, porque ou você vai comprar preço cheio agora, porque tudo que a gente quer realmente, está tudo preço cheio, né? Ou você não vai dar um presente do Natal do Boticário. A não ser se eu for para outras marcas aí, dar outra coisa, sei lá. Mas é isso. Não espere o último ciclo do ano, porque literalmente é um dos piores ciclos do ano do Boticário, que está, como eu falei, é uma lástima só o final do ano do Boticário, daí depois ele faz isso, gente, para ir para quê? Para você ir lá comprar os kits do Natal, que vai estar tudo lá encalhado lá, porque está tudo caro, né? Ou você compra os kits do Natal caro daí, ou não compra. É isso. Eu só uso na Jaboticário. E daí, janeiro, tem o ciclo 1, ciclo 2 aí, tem o Bote Promo, daí sim vem promoção legal, né? E é isso, então. Deixe aqui nos comentários, quero saber que vocês acharam dessas promoções do Boticário para o ciclo 2 e 7. Deixe o like no vídeo para curtir. Se ainda não me segue no Instagram, deixa aqui no box de uma ação. É Silcio Santos, Andalain Oficial, segue lá. E até a próxima, então. Tchau.